A ajuda da metralha dele também é boa, mano. É só a magia da pena. É só metralha pro coisa, mano. É só metralha pra cima. Ele não tem metralha pra frente, não. Mas se tivesse, é brutal. Fique! 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 E aí o o o o o o E aí, mancho, não tô nem sabendo o que pode defender mais, mano. Morri. Fim de nada com o meu boneco, mancho. Fim de nada. Fim de nada. Fim de nada.